Vocês viram aí que o Ibope acabou de soltar a pesquisa, onde mostram que 77% dos brasileiros aprovam o governo Dilma. O que eu não entendo é porque, dos 142 municípios consultados, o Ibope não revela o nome de nenhum. Eu gostaria de saber quais municípios são esses e, principalmente, que bairros desses municípios os entrevistadores foram. No Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios e cada município tem suas diferenças, tem seus redutos. Então, como é que essa diferença é ignorada? Outra coisa que eu nunca vi ser feita no Brasil é ter dois ou três institutos fazendo o mesmo tipo de pesquisa, com a mesma metodologia, ao mesmo tempo, em municípios diferentes. Eu gostaria de ver se isso fosse feito, se daria o resultado mais ou menos igual ou não. E outra coisa curiosa é que esse tipo de pesquisa só sai em período favorável. Por exemplo, agora, ano eleitoral, a gente está mais ou menos num período de calmaria, não tem grandes notícias contra o governo, nada muito grave, então ele solta essa pesquisa. Quando estavam falando do Palocci, que depois caiu como ministro, ninguém soltou pesquisa nenhuma. Por que será? Então, vejam como é feita a entrevista do Ibope. A primeira pergunta é se o governo, como a pessoa avalia o governo Dilma. Então, 45% já respondem que é bom. E na segunda pergunta vem o que foi divulgado, se aprova ou desaprova o governo Dilma. 77% das pessoas aprovam. Veja que essas perguntas foram colocadas estrategicamente no início da entrevista, quando, na verdade, elas deveriam ter sido colocadas depois das perguntas que realmente interessam. Por exemplo, a pergunta 6A, atuação do governo em relação à taxa de juros, 55% desaprovam. E 11%, completamente alienados, nem sabem responder. Veja só o índice de reprovação em relação à taxa de juros. Em relação ao combate ao desemprego, 42%, quase metade, desaprovam a atuação do governo. Aí, na outra pergunta, em relação à segurança pública, 61% dos entrevistados desaprovam a atuação do governo. Aí, na outra, em relação ao combate à inflação, 50% desaprovam o governo Dilma. Em relação aos impostos, 65% desaprovam o governo do PT. Na área da saúde, 63% desaprovam o governo federal. E na área da educação, quase metade reprovam o governo Dilma. Então, eu me pergunto, como é que as pessoas que reprovam a questão da taxa de juros, combate à inflação, questão da saúde, questão de segurança pública, podem dizer que aprovam, 77% aprovam o governo Dilma? Tem algo errado aí. É claro que essa porcentagem só é atingida se a pergunta ficar isolada e no início do questionário. Se eles invertessem essa ordem, com certeza mudaria. Ou então, a gente admite que somos, de fato, um país de analfabetos funcionais que não conseguem fazer correlações entre assuntos. Na hora que você pergunta isoladamente se aprova o governo, ele fala que sim. Na hora que você pergunta sobre assuntos que atingem ele no dia a dia, ele reprova. Só que ele não consegue relacionar isso com o governo, o que é irônico. E aí o nível dos entrevistados fica claro quando eles perguntam quais as duas últimas notícias, principais notícias que eles ouviram falar do governo Dilma nas últimas semanas. 38% não sabem. Ou seja, não se informam, não leem jornais, não veem em TV, não se informam. Eles estão fora da realidade. E aí é o final do relatório do Ibope, tem os gráficos que as TVs adoram mostrar, o progresso em relação à avaliação do governo. E você repara que a TV só mostra isso. Ela mostra, digamos, a primeira, a segunda pergunta, em relação à aprovação, destaca aquilo em letras garrafais, mostra o gráfico e acabou. O resto, onde os itens foram reprovados, ninguém fala, ninguém dá destaque a isso. E pesquisa após pesquisa, todo mundo é levado a acreditar que isso é de fato real. Todo mundo se esquece em 2008, nas eleições municipais de São Paulo, onde os institutos disseram que a Marta teria grande vantagem sobre Kassab e nas urnas revelou justamente o contrário. Aí deram um monte de explicação, que nem vale a pena citar, encheção de linguiça, abobrinha, mas não admitiram o erro. Então, está na hora da gente se perguntar, quem interessa a essas pesquisas? Interessa ao governo, para fazer uma propaganda, para se basear nisso e dizer que o governo realmente é bom. Bom para quem? Isso que eu quero saber. Interessa para militantes petistas, provavelmente tem cargos públicos nesse mesmo governo e querem que o governo continue para manter os seus cargos. interessa principalmente para os institutos de pesquisa que adoram afagar o governo. Essa que é a verdade. Quem é que vai acreditar em uma pesquisa onde eles não têm coragem de revelar os municípios que foram consultados? Tinha uma frase que dizia que existem mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas. Qual delas você prefere? Eu prefiro uma mentira, porque a mentira é mais honesta do que uma estatística. Eu sei que é uma mentira. Já as estatísticas, não. Elas se disfarçam de verdade, mas contanto que a maioria finja que acredita ou acredite de fato, tá bom. Ninguém está se importando se aquilo não é real, se é uma mentira de fato.